Pera, aí você sai de manhã para trabalhar, aí volta agora para casa, olha isso, olha que paraíso, olha Olha ali, olha que coisa linda, olha aqui os filhotinhos de marreco, olha que coisa linda isso aqui, olha isso Olha que coisa linda pessoal, os filhotinhos são cinco, viu? São cinco total, ali eu só estou vendo quatro, olha lá, está os cinco lá, um está encostadinho no outro, só a bundinha dele ali atrás, olha lá Olha que coisa linda E eu vou falar, viu? Eles não deixam entrar ali dentro não, quando vai entrar aqui o bicho já vem para cima, milhão macho Fala se não é maravilhoso isso aqui, olha ali, olha Agora a pessoa andar perto de duas louras assim, a morena chega destaca, né? Estaca nada, mas o robô está fazendo Rosofia Música 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 Música